Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo mais uma vez como configurar o BlueStack especificamente o 4, para você estar jogando seu Free Fire fino do fino, liso liso, beleza? Eu gostei do feedback da galera a galera tem mandado suas dúvidas aí e no que eu puder estar ajudando eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Então vamos lá, eu separei aqui a pergunta do Eric Edwards, tente fazer um vídeo configurando o BlueStack 4 para PC i3 e etc estamos sempre no aguardo, eu uso ele mas não sei uma configuração boa no emulador mesmo então tipo assim cara, eu particularmente não manjo muito de PC, de configurações eu tenho PC game, mas eu pedi mandei montar, paguei o cara e montou pra mim e recebi, então tipo assim mano, i3 eu acho que é um PC mediano pra baixo, tipo assim não vai ser muito bom, então vou estar se baseando nessas configurações beleza? Então vou estar mostrando um pouco do que eu sei sobre esse emulador aqui e vou ver se eu consigo ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá mano vamos começar aqui na interface do emulador BlueStack 4 vamos ver em configurações e nessa interface aqui, nessa abinha que vai abrir mano visualizações, você deixa na resolução do seu monitor o meu aqui como é 1920x1080 eu deixo nessa resolução mas se o seu for inferior a isso deixa aí em 1280x720 que é aí Full HD, tá bom? agora aqui em DPI, 160x240x320 no caso é a velocidade do mouse, beleza? tem gente que gosta de deixar no 320xDPI e 220x eu deixo no 220x que fica suave pra mim mas se você gosta de uma movimentação mais rápida você bota aí em 320x, beleza? agora aqui em Engine tem a opção DirectX e tem a OPGL você vai deixar na OPGL, tá bom? esses modos aqui eu não costumo mexer muito então você pode estar deixando do jeito que tá, beleza? alocação de CPU e RAM, mano como o meu PC é um PC game, mano eu deixo pra utilizar os 4 núcleos aí, beleza? o meu quad-core então eu deixo utilizando aí os 4 núcleos, beleza? mas o que que isso significa, Marula? eu posso estar falando besteira porque eu não manjo muito mas eu acho que ele vai tipo que puxar mais a esforço do computador pro emulador pra ele funcionar melhor, beleza? então tipo assim num PC fraco a mediano eu recomendo colocar colocar a metade se você for 4 se você for 4 não se você for 3 como o cara lá falou como o Elric falou deixa no 2, mano beleza? se não funcionar muito bem no 2 você baixa pro 1, beleza? então sempre na configuração em relação à memória o que que acontece? eu deixei o meu aqui vocês podem ver que ele tem aqui uma variação de 600 a 4.778 eu deixei o meu aqui na faixa aí do 2.504 e roda liso, mano então tipo assim pra galera aí que tem um PC fraco a mediano, mano eu recomendo eu estar deixando aqui, ó no 1.500 beleza? eu acho que fica suavão se você achar que dá pra forçar mais um pouquinho deixa no 2 beleza? 2K a 2.000 beleza? isso aqui vai ser a memória aí que o emulador vai puxar pra tentar pra ter um melhor funcionamento aí beleza? dos jogos então você bota aí uma variação de 1.500 a 2K se você achar que não fica tão bom tenta botar no no mil, mano vê se vai rodar liso aí beleza? então essa variação 1.000 1.500 a 2.000 eu poderia deixar no 4 mas não há necessidade eu deixo no 1.500 roda liso então pra mim de boa beleza? taxa de quadro como o meu PC ele roda bem aí, mano eu deixo aí no quadro de 60 FPS mas se você acha que fica puxado com o seu você deixa aí mais ou menos o que? a 30, mano 30 FPS eu acho que fica suavão pra ficar bonitinho também, né, mano? então deixa no 30 se o seu PC não for tão bom assim tá bom? eu como o meu PC aguenta eu deixo no 60 mesmo beleza? burst kill não tenho o que mexer notificação eu removo tudo perfil também não tem nada preferências nada aqui também nada e aqui parece que você tem alguma atualização do BlueStack 4 beleza? então tipo assim o básico mesmo galera do BlueStack é isso, mano é isso não tem segredo, mano não tem segredo, mano é isso nós vamos estar vendo lá um pouco dentro do game vamos lá vamos lá, galera estamos aqui já dentro do jogo, beleza? como vocês podem ver agora eu vou estar mostrando um pouco da configuração que vocês todos já conhecem, né, cara? tipo assim não tem segredo todo mundo já conhece isso aí eu vou estar mostrando para vocês agora o que você pode estar fazendo aqui dentro para estar auxiliando ainda no PC fraco aí as configurações dentro do jogo tá bom? então vamos lá vamos em configurações não é nada muito além do que vocês já conhecem como é um PC fraco aí como o Elric falou, mano então tipo assim o gráfico ele tem que ser do padrão a suave se vocês concordam, mano deixem nos comentários para a minha opinião seria isso tá bom? o meu ele consegue carregar isso tudo aqui, mano então deixa assim mesmo mas para um PC fraco, mano suave ou padrão tá bom? mas suave eu recomendaria eu acho melhor que ele iria tirar aquelas texturas aquelas paradas que pesam muito no mapa então você iria conseguir jogar melhor tá bom? mas como o meu está tranquilo eu deixo tudo aqui no alto tá bom? quando você colocar no padrão no suave não vai ter essas opções aqui então não faz muita diferença isso aqui é só para quem utiliza mesmo tudo no padrão tá bom? sensibilidade cara é é muito pessoal isso tá bom? mas eu no emulador de vez em quando eu fico variando mano hoje atualmente eu estou utilizando essa essa sensibilidade aqui mas de vez em quando eu boto no 40 no 50 e vou mudando mano de acordo com o que eu acho que eu estou sofrendo dentro do jogo beleza? se eu acho que eu estou ruxando mal ou está faltando uma coisa vem aqui tenta configurar aqui bom? então não é muito não tem muito mistério é isso aí mas se vocês quiserem estar testando essa sensibilidade testa aí depois me passa um feedback tá bom? normal também não tenho nada demais a mostrar tá? hoje no emulador utilizo dessa forma aqui mano se vocês quiserem dar um pause aí e testar tá bom? depois deixa eu estar configurando aqui ó se quiser dar um pause aí ó vocês podem pausar o vídeo e configurar da forma que que tá aqui beleza? não tem muito mistério é isso aí tá bom? então deixa eu ver mais o que que tem pra mostrar aqui só isso mano só isso então é isso aí galera mostrei o basicão pra vocês mesmo eu acredito que se você fizer essas configurações aí cara no seu PC que é mediano pra fraco ele vai rodar bem melhor aí tá bom? então teste aí veja se deu certo pra vocês se deu mano deixa aí aquele like bolado se inscreve no canal e compartilha com os amigos beleza? então faça aí como o Eric mano deixe sua dúvida aí nos comentários que eu trago um vídeo aí específico na dúvida de vocês a dúvida do amigo pode ser a sua tá bom? até a próxima tchau